Ei, pessoal, e sejam bem-vindos à Ace Attorney Phoenix Wright, no último dia de julgamento. Eu espero que seja o último. Eu declaro aberto a sessão para o julgamento de Leon Ferraz. Célcio, sinto que já disse isso umas três vezes. Quem é que escreve esse negócio? Ô, roteirista! A acusação está pronta, meritíssimo. A defesa está pronta, meritíssimo. Hoje será o dia final deste julgamento. Espero que a acusação e a defesa sejam capazes de exibir alguma prova irrefutável. Muito bem, senhor Espada, a leitura da denúncia, por favor. Na sessão de ontem, a defesa apresentou-nos uma nova teoria ao caso. Ela alega que a cena do crime era, na verdade, o Estúdio 2. Hoje, chamaremos as pessoas presentes no trailer do Estúdio 2 naquele dia. Com os depoimentos delas, a verdade se tornará clara de uma vez por todas. Hum, muito bem. Denúncia aceita. Parece que o Eduardo não está muito educado hoje. Hum, ele pareceu normal. Você pode chamar a sua primeira testemunha, senhor Espada. A acusação chama a senhorita Ingrid Vazquez para a tribuna. A senhorita Ingrid Vazquez é a produtora que estava presente no Estúdio 2 no dia. Será que ele terá dificuldade em ter o nome dela dito? Poderia nos informar do seu nome, profissão? Ah, meu Deus, aí vem. Oh! Hum, Ingrid Vazquez. Sou a produtora do Estúdio 2 no Global. Ué! O... O Espada conseguiu o nome de alguém de primeira? Ah! Desculpa, eu me perdi no personagem. No dia do assassinato, você estava no trailer do Estúdio 2. Como todo mundo aqui sabe, correto? Qual é a sua, mulher? Eu odeio falas desnecessárias. Se você quer doutrinar, faça quando eu não estiver aqui. Ah! Ele não tem controle da situação. Ah, muito bem, senhorita Vazquez. Por favor, dê ao tribunal seu depoimento relacionado ao dia do assassinato. Vero, eu sei que ela fez isso. Faça pagar por isso. Certo. Se ela for ocupada, então é hora de pegar ela de jeito. Sem duplo sentido. Qual o duplo sentido disso, Fenix? Céu desses advogados. Eu entrei no trailer a... Um pouco antes do meio-dia. A reunião começou às 12 horas e ponto. E terminou às 4. Haveria um ensaio após isso. Então eu fui para o Estúdio 1. Eu estava fadigada. Então mandei o Saúl me levar. Ah! E às 2h30, tiramos um intervalo de 15 minutos da reunião. Saúl e eu comemos costelas na mesa em frente ao trailer. Encontramos o corpo do Martim mais tarde. Quando todos nós fomos para o Estúdio 1. E isso é tudo. Eu tenho uma pergunta sobre a parte do seu depoimento. Você estava... Fadigada? Então mandou o Saúl levá-la? Um furgão. Hã? Há um furgão no Estúdio 2. Como assim é um furgão? Oh! Eu mandei me levar com isso. Pensei que seria arriscado dar uma volta andando. Ainda mais com a cabeça solta no local. Cabeça solta? Podia jurar que a vítima tinha sido morta com uma lança no peito. Ah! Compreendo! Muito bem. Senhor Veríssimo, sua inquirição, por favor. Essa é a batalha final, Verum. Vamos acabar com isso. Vamos. Seria incrível se eu pudesse acabar com isso nessa inquirição. Eu entrei no trailer há... Hã... Pouco antes do meio-dia. A reunião começou às doze em ponto e terminou às quatro. Haveria um ensaio após isso, então eu fui para o Estúdio 1. Eu estava fadigada, então mandei o Saúl me levar. Hum... Você disse que mandou o Saúl te levar com esta van, não é? Tá legal. Eu só queria saber que provas eu tinha. Às duas e meia, tiramos o intervalo de quinze minutos da reunião. O Saúl e eu comemos com estrelas na mesa à frente do trailer. Então, Verum, encontrou alguma coisa? Eu queria mesmo era que ela falasse um pouco mais. Isso é tenso. Acho que é porque ela está acostumada a mandar. Mas tenho certeza que você vai encontrar alguma contradição no que ela disse. Em algum lugar? Ah, eu espero que sim. Entrei no trailer, a reunião começou. Haveria um ensaio após isso. Fui para o Estúdio 1, estava fadigado, tá? E agora, cara? Esse horário aqui corresponde ao que a gente sabe que é verdade. Saúl e ela comeram com estela na frente do trailer. Eu não sei. Essa aqui é do prato do Leon. Eu não faço ideia. Eu quero apresentar aqui já de cara. Será que eu tenho que pressionar? Não, calma. Vamos tentar ler isso daqui com mais calma. Eu não quero errar. Eu sei que eu não estou mudando. Vocês me disseram, eu não estou mudando. Se eu pressionar errado ou que não for certo. Mas eu quero acertar em cheio. O Leon começou a medir e pá. Os horários condizem. Deixa só. Você tem alguém que possa confirmar isso? Monela. Não. Outra pessoa sem ser monela. É, eu quero saber se você tem uma outra testemunha que não seja óbvia. Se ela cometeu um homicídio durante o recesso, ela não teria tempo de comer uma costela. Se eu tivesse uma prova que demonstrasse que ela não comeu a costela. Hum... Será que isso seria a prova? Mas... Ok, calma lá. Tá bom. Eu vou tentar isso. Eu não tenho certeza. Talvez não seja o caso, mas... Vamos tentar usar aquele prato de costela com uma prova pra apresentar ela. Já que eu recebi aquele diálogo quando eu pressionei. Talvez seja isso. Ha! Como eu pensei. É, eu definitivamente pensei nisso. Não é, Vasquez? Você afirma que comeu uma costela. Mas eu digo que não. O que é isso agora, Veríssimo? Nenhuma olhada nisso. Isso é... Prato? Prato? Hum... Com um molhinho de costela ali. Esse prato estava na mesa, na área dos funcionários. Como você pode ver, um osso comprido foi deixado para trás. Senhor Veríssimo. Preciso lembrá-lo de que era uma costela. Esse é exatamente o meu ponto. Lembre-se. Se puder. A senhora Itavásquez e o senhor Monela comeram na mesa do lado de fora do trailer. Uhum. É verdade. E lá não havia ossos deixados nos pratos. Olha lá. Os pratos estavam vazios. Ai, meu Deus. Ela não poderia ter jogado fora, não é? Senhor Itavásquez. Diga-me. Como uma pessoa poderia comer uma costela e não deixar nem... Eu não acredito que isso é a prova dele. Não deixar nenhum osso. Eu acho que sei como. É sério que essa é... É legal. Você não comeu costela alguma. Durante o recesso. Você estava mentindo sobre o que comeu. Prendo essa mulher. Você pegou a costela e descartou em algum lugar. Tipo aquele incinerador. O incinerador... Ah? Eu não lembro de nenhum incinerador. Eu compreendo. Então, o que a senhora Itavásquez fez durante o recesso? Não é óbvio, meritíssimo. Meritíssimo. Ela se encontrou com o samurai de aço. É isso, não é? Ela estava se encontrando com o samurai de aço. Pegamos ela. Ordem. Você está falando sério mesmo? Sim, meritíssimo. Enquanto a senhora Itavásquez saía do trailer para comer a costela. Ela se esbarrou com o samurai de aço. Que já havia comido a costela dela. E foi por isso que ela matou. Então, foi você que fez aquilo. Você o matou com suas próprias mãos. Isn't it right? Vazquez? É. Pegamos ela. Senhor Veríssimo! Você não está presumindo um pouco demais? O quê? Que tipo de artimanha você está tentando realizar, Veríssimo? Vamos deixá-lo alegar o que quiser. Você está dizendo que fui eu quem fez? Sim. Basicamente isso. Não ficou óbvio? Fascinante. E eu aqui me preocupando que hoje seria um dia chato, como sempre. Bom, estamos num tribunal. Isso é meio chato na vida real. Muito bem. Vamos fazer uma batalha de intelectos. Só eu e você. Quando quiser, Vazquez. Boa sorte, Verão. Vamos ver. Qual era a arma do crime mesmo? Ah, sim. A lança do samurai. E? E eu, como pode ver, sou uma mulher delicada, de estatura baixa. Como eu poderia usar aquela lança pesada como arma? Droga. Ela me pegou agora. Embora eu queira muito dizer que ela pode, eu... Eu acho que ela não pode, no fim das contas. Digo, a lança foi quebrada, não foi? Teoricamente ela... Eu poderia só usar a parte pontuda, mas... Não, não foi o caso. Ela não usou. Eu acho que você poderia ter muita dificuldade de usá-la como arma. Bem mais do que qualquer um lá. Mas como que ela matou, então? Ha! Compreendeu agora? Sim. Entretanto, isso não tem relevância ao caso. Não tem? Traduza, por favor. Ahá! Eu te peguei, Vazquez. O jogo já está traduzido! A lança de samurai não foi a arma do crime. O quê? Ha! Eu vi aquela reação dela. Ah! Qual o significado disso? A lança foi encontrada na largada, próxima ao corpo da vítima. Eu tenho provas, meritíssimo. Eu posso provar que a lança de samurai não foi usada como arma do crime. Eu posso? Ahn... Fala. Calma. Se a lança não foi usada como arma do crime, então... O que diabos foi? Espera. Não me diz que... Não. Foi o osso da costela? Não, brincadeira. Ahn... Espera. Calma. Não foi a cabeça do macaco, né? Não teria como aquela... É, não. Eu não sei por que eu considero isso. A lança de samurai, ela... Ela foi quebrada. Será que ela está dizendo que... Ele está dizendo que é isso? É porque ela foi quebrada e que não dá? Está isso na descrição do item. Eu apresento a minha prova. A tão chamada arma do crime. Ok. Começou a tocar música, então está certo. Mas... Essa é a arma do crime. Não tão rápido, espada. Lembro que a lança quebrou durante o exercício ocorrido no período da manhã. Mas alguém acabou consertando ela. Foi a senhora da segurança. Com uma fita adesiva. Meu Deus. Só temos que encontrar a nossa fita agora e tudo vai estar resolvido. Agora me diga. Alguém conseguiria apunhalar um homem vestido em uma fantasia pesada com isso? E no tórax ainda? Eu acho que sim. Quer dizer, não? Ordem, ordem. Senhor Veríssimo. Onde você quer chegar com isso? Olhe bem que você está. Silêncio. Eu é que estou depondo aqui. E serei ouvida. Foi mal a espada. Você ainda tem alguma sanidade mental? Você percebe o que acaba de dizer? Se a lança do samurai não foi a arma do crime, como o Martin foi morto? Ei, senhor Veríssimo. Poderia nos dizer qual arma foi usada para assassinar o senhor Leite? Eu acho que eu posso. Como eu poderia fazer uma alegação se eu não soubesse que arma que era? Eu sei que sua alta confiança possa às vezes ser infundada, senhor Veríssimo. Aconteceu algumas vezes. Muito bem. Vamos ver essa arma do crime, então. É o que eu estou pensando que é... Tá legal. Calma lá. Não, não é isso. Não é o osso de costela definitivamente, mas... Será que a história se repetiu de novo e... É a única coisa que faz sentido aqui pra mim. Essa pode ser a única arma que eu consigo ver como arma do crime. Veja para essa foto. O que é isso? Ora, mas... É o Martin Leite parado em cima da escada. Ele mesmo. Ordem, ordem. Toda hora tem que pedir isso, caramba. Se não houver ordem nesse julgamento, ele será suspenso. Senhor Veríssimo, o que isso significa? Essa fotografia é de 5 anos atrás. Houve um acidente bem infeliz na Estúdios Global. Essa é a foto desse mesmo acidente. Nenhuma palavra disso foi vazada externamente. Foi mantida as 7 chaves dentro do estúdio. E o que isso tem a ver com o caso atual? Senhor Espada. Ainda não consegue ver. Está vendo o homem caído nessa foto? Vê como a seca perfurou o tórax dele. O que? Você está dizendo que... É. Exatamente. O que aconteceu há 5 anos atrás? Acaba de acontecer de novo! Tá. É. Te pegamos, Vasquez. Que azar, caramba. Senhor Veríssimo. Continue. Eram duas e meia do dia do assassinato. A senhorita Ingrid Vasquez se encontrou com Martim Leite fora do trailer do Estúdio 2. Então ela fez isso. Ela empurrou o senhor Leite nas escadas direto para a cerca. Igual ao que o senhor Leite fez 5 anos atrás. Se ela fez de propósito ou não, eu ainda não sei dizer. Em outras palavras, a vítima Martim Leite. Ele morreu da mesma forma que trouxe outro homem à morte. É. 5 anos atrás. Exatamente, espada. Precisamente. Irônico, não é? Igual ao caso do pensador que se repetiu também. Ha, ha, ha. Muito criativo, senhor Veríssimo. Eu poderia usar um homem como você na minha equipe de roteiristas. Você nega sobre os fatos que eu disse. Senhor Veríssimo. Ela não negou. Vamos dizer que apenas uma possibilidade que o Martim morreu no trailer do Estúdio 2 naquele dia. Mesmo assim, o corpo foi encontrado no Estúdio 1. E com o traje do magistrado do mal. Sem mais nem menos. Então você está ligando que eu carreguei o corpo para o Estúdio 1. E retornei para o trailer. Tudo em um espaço de tempo de 15 minutos. Como eu poderia ter me livrado do corpo? Hum. Espera. O intervalo na reunião do trailer durou 15 minutos. Nas duas e meia às duas e quarenta e cinco. Como poderia o Martim Leite ter sido empurrado na escada para sua morte? E então carregado para o Estúdio 1 e posto dentro de seu traje? Não haveria tempo suficiente para isso. Hum. De fato. Mas se eu veríssimo... Como ela poderia ter lidado com o corpo? Eu sei como. Ela acabou de... Ela nos deu essa prova. Você acabou andando com a língua entre os dentes, senhorita Vazquez. E se ela tivesse outra forma de carregar o corpo? Além de suas próprias mãos. Por exemplo? Na verdade... Assim não seria necessário ela cometer tudo num ato de 15 minutos. E haveria uma forma de você carregar o corpo. Interessante. Vamos ouvir então. Eu ouviíssimo. Por favor. Nos mostre como ela carregou o corpo. Com todo prazer meritíssimo. Ela usou o forgão. Para levar o corpo até o Estúdio 1. Senhorita Vazquez. Você carregou o corpo para o Estúdio 1. E usou o furgão para fazer isso. É, a casa caiu. Lembre-se do seu depoimento. Haveria um ensaio após isso. Então eu fui para o Estúdio 1. Eu estava fadigado. Então eu mandei o Estúdio 1 me levar. Ele estava fedendo a suor. Mas havia um furgão lá. E eu mandei ele dirigir para mim. Eu não lembro da parte do suor, senhorita Marques. Mas você usou o furgão para carregar o corpo até o Estúdio 1. Então antes de todos chegarem. Você pôs o corpo no traje do magistrado do mal. Ah não, qual é? Espere aí, veríssimo. Não se esqueça que foi o Salmonela quem dirigiu o furgão. Está sugerindo que o senhor Monela é um cúmplice. Exatamente o que eu estou sugerindo, espada. O Salmonela tem que ser um cúmplice. O corpo tinha que ter sido posto no furgão e vestido com sua fantasia. Não havia nenhum jeito da senhorita Vazquez ter feito isso sozinha. É. Também, não se esqueça que eles tiveram que descartar o traje do Samurai de Aço. Eles tiveram. Porque estava coberto com o sangue do senhor Leite. Eles provavelmente queimaram naquele pequeno incinerador bem ali. Que eu não cheguei a olhar em nenhum momento da investigação. Mas senhorita Vazquez. Quer que eu continue? Não. Não preciso. Você é mais esperta do que parece, senhor veríssimo. Hum. Aham. Consegui tirar isso dela. Eu perdi. Você venceu. Foi até que divertido. Foi lá? Eu venci? Mas. Já? Hã? 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 É isso? Muito obrigado por assistir, hein? É. Calma lá. O que que acontece agora? O que? Não me deu um... Ponto de interrogação, Fênix. Consegui ler o diálogo. Você não tem mais nada a dizer. Tipo, o vídeo está meio curto, cara. O que você quer que eu diga? Oi? Eu perdi ou... Sei lá, algo do tipo. Eu acabei de dizer isso. É verdade, Fênix. Espera. Então você quer dizer que... Ingrid Vazquez? Então foi você? Você matou o Martin Leite? Não foi? Por favor, diz que sim. Ou não. Sei lá. Pra acender um pouquinho o vídeo. Quem sabe... Eu sei! Ah! Tenho certeza de que foi eu mesma. Eu achava que eu tinha. Senhor Veríssimo. Nós apenas produzimos uma batalha de intelectos. E o resultado da batalha? Você provou a possibilidade de eu ter assassinado o Martin. Certo. Mas... É apenas uma possibilidade. Provar já é outra coisa completamente diferente. Oi? Para você ainda falta sua prova irrefutável. Senhor Veríssimo. Mas... Mas... Só pode estar zoando. Você meio que admitiu que perdeu. Ordem! Eu não espado. Algum comentário? Por favor, qualquer coisa é o suficiente para estender esse vídeo. Claro! Foi como a testemunha disse. Não é possível que ele ainda ache que... Certamente parece ser bem provável que ela fez isso. Mas... Não há provas. Qual é? Tá zoando? Até você sabe, cara! Nem o Eduardo tem certeza... É! Então... Eu vim aqui como testemunha hoje. Se vocês não possuem mais perguntas... Então eu estou de saída. O que que eu faço agora? Ah... Droga! Eu não sei, eu... Acho que eu vou ter que forçar ela... A depor de novo. É isso. É o único jeito de eu conseguir tirar alguma coisa dela. Vamos lá! Eu... Gostaria que você depusesse novamente. Depor? Novamente? Saiba quando desistir, senhor veríssimo. Pense nisso. Mesmo se eu fosse depor novamente... De que serviria? Eu só posso dizer o que eu disse antes. A verdade, senhor veríssimo. Eu já disse tudo o que eu tinha para dizer. Hum... O que aconteceria se eu... Dissesse tudo novamente? Você aumentaria o tempo de vídeo! Você faria as mesmas perguntas... E receberia as mesmas respostas. Um desperdício de tempo. É exatamente o que eu quero aqui. Brincadeira, gente. Droga! Eu cheguei tão longe. Só para falhar? Não. Parece que não há mais perguntas. Eu gostaria de encerrar a inquirição da testemunha. Senhorita Vale. Quê? O Espada? Sim, senhor Espada? Eu esperava pensar em alguma pergunta enquanto gritava protesto, meritíssimo. Mas eu não consegui. Hum... Entendo. Muito bem. Hum... É! Protesto! Agora foi? Meritíssimo! Eu peço para que a testemunha faça outro depoimento novamente. Foi o que eu disse. Você é o promotor, não é? Por que está me incomodando? Eu sou a sua testemunha. Eu... Apenas quero ouvir novamente o seu depoimento. Isso faz algum sentido para você, meritíssimo. Eu não vejo nada a ganhar repetindo os últimos minutos. Além de watch time, é claro. Senhor Espada! Eu também não vejo razão para fazer a senhorita Vale se ficasse repetindo. O que exatamente você quer que ela testemunhe? Bem... Bem... Hum... Sim. Hum... Hum... De fato. Na verdade, digo... Hum... Pois bem. Ah! Como assim, cara? Eu gostaria de ouvir sobre o que aconteceu após encontrarem o corpo. Após encontrarem o corpo? Hum... Muito bem. A testemunha irá depor para o tribunal a respeito deste assunto. Hum... Hum... Vero... Por que o promotor Espada? Eu não sei. Ele provavelmente percebeu que ela fez isso também. Mas... Mas... Não era ele quem sempre ficava buscando o veredita de culpado? E agora... Depois de tudo... Eduardo... Beleza, parece que... Ele se aliou a nós agora. Eu estava com o Saul e a Saveria, a segurança, quando nós encontramos o corpo. A assistente estava lá também. Apenas o Lian estava ausente. Eu imediatamente chamei a polícia. E então o Lian apareceu. A segurança, a Saveria, estava bem histérica. Apontou para o Lian e disse... Foi ele. Eu pedi para se dispensar dos procedimentos. Voltei ao trailer para buscar o meu roteiro e as anotações da direção. E então... Eu fui para casa. Espera... Espera... Hum... Eu não vi nenhum problema suscitado desse depoimento. Seu Veríssimo. A sua inquirição, por favor. Certo, Vero. Isso é um esperto. Bem perto. Ela pode estar banqueira durando agora, mas... Se você colocar ela em uma situação difícil... Ela vai cometer um vacilo na certa. Encontre a chave necessária. E tire a verdade dela, Vero. Pode deixar. Eu espero conseguir. Senão é o nosso fim. Mas eu tenho feito um bom trabalho até agora. Eu estava com o Sal e a Saveria na segurança quando nós encontramos o corpo. A assistente estava lá também. Apenas o Lian estava ausente. Imediatamente chamei a polícia. Então o Lian apareceu. A segurança Saveria seava bem histérica. Apontou para o Lian e disse que foi ele. Eu pedi para que a... Fosse expressada dos procedimentos. E voltei para o trailer para buscar o roteiro e as anotações da direção. Eu acho que é isso. Como assim você pegou o roteiro? E as anotações da direção? Sim. Eles são de alto valor. E eu não conseguiria fazer nada se fossem roubados. Não. Eu acho que não. Vamos pressionar ainda mais. Espera um momento aí. Eu pensei que você foi ao estúdio 1 por causa do ensaio. Por que você não trouxe esse roteiro e as anotações também? Bem, eu estava com a impressão de que nós não poderíamos ser capazes de ensaiar nada. E por que não? Porque houve um assassinato, afinal. Quem pensaria em ensaiar após isso? Ah, sim. Faz sentido, eu acho. Hum. Muito bem. Senhorita Vazquez, por favor. Continue. Meritíssimo. Eu tenho uma objeção sobre o último depoimento da testemunha. O quê? Ele está inquirindo a testemunha? A senhora Ita Vazquez disse que não trouxe o roteiro porque não haveria um ensaio. Não vê o que isso significa? Ela teria que saber sobre o assassinato antes de ir ao estúdio 1. What the fuck? O esparo está fazendo isso? Como assim? Ordem, ordem. Céus, estou na hora. Senhor espada. O que você acabou de dizer? É uma observação sensata. Entretanto, eu tenho dificuldade de entender por que a acusação está fazendo um movimento desses. Ou você está pensando em mudar a carreira para a defesa? Eu estou tão chocado quanto ele. Espada? Eu aprecio a sua preocupação, Meritíssimo. Mas manterei minha alegação. Independente de como o tribunal enxergue o meu papel. Agora, senhorita Vazquez. Você possui uma explicação. Eu não posso acreditar que o Eduardo está me ajudando aqui agora. É, nem fala. Então a acusação está em colunho com a defesa. Que tipo de julgamento é esse? Que palavra é essa? Não importa. Acho que você entendeu tudo errado. Eu tive um motivo perfeitamente plausível para acreditar. Que não haveria ensaio algum. Muito bem. A testemunha irá mudar o seu apoio para refletir esse motivo. Eu sabia que o Martim estava ferido. E não poderia fazer as cenas. Então eu o deixei lá. Droga. Ok. Calma lá. Como que ela sabia que o Martim estava ferido? Pela foto ela poderia saber, mas... Ela não tinha acesso a essa foto. E ela não estava vendo o ensaio. Pela lá. Você sabia que o Martim estava ferido? E pera. Você não acha que isso é um pouco engraçado? É. Quer dizer. Era o Samurai de Aço quem estava ferido. Era o Leon Ferrari. Ela não sabia. Ela não viu o ensaio. Não tinha como ela saber que era o Leon ou o Martim. Como que ela assumiu que fosse ele? É isso. A gente tem que contar tudo agora. Ora, o Sr. Leite estava arrastando a sua perna nessa foto. Mas foi porque ele estava fingindo ser o Sr. Ferrari. Fingindo? Uma pessoa ficou ferida no treinamento daquela manhã. Essa pessoa era o Sr. Ferrari. Não, Sr. Leite. Ora, por que você pensou que era o Sr. Leite quem estava ferido, afinal? É. Acabou. Eu já disse que foi o Saúl quem me contou. É isso mesmo. Ele deve ter entendido errado. Eu acho que não. O Sr. Monela estava no exercício daquela manhã. Ele saberia muito bem que era o Sr. Ferrari quem estava ferido. Ele viu aquilo acontecer. Por que ele teria dito que foi a pessoa errada? Senhorita Vazquez. Você viu o Sr. Leite mancando? Na verdade, você não viu nada do Sr. Monela. Ah, tá. Achei que ele ia se contrariar. Você viu o Sr. Leite se arrastando com seus próprios olhos. Tudo bem, mas... Não era o Sr. Ferrari quem estava ferido? Sim, mas... Lembre-se. O Sr. Leite estava arrastando sua perna também. Ele estava fingindo ser o Sr. Ferrari na foto. Ah! E quando ele estava fazendo isso? Bem... Teria que ser logo após ele ter posto o traje do Samurai de Aço. Ter ido para o estúdio 2. Onde ele foi assassinado. Exatamente! Para de bater na mesa! Sr. Ita Vazquez. Você se encontrou com ele, não é? Você viu o Samurai de Aço se arrastando. E o Sr. Leite estava no traje do Samurai de Aço! Foi por isso que a sua confusão aconteceu. Foi por isso que você pensou que o Sr. Leite era quem estava ferido naquela manhã. A casa caiu, Vazquez. Ordem! Eu quero ordem! Testemunha. Conseguiria refutar essa ligação. Não, não é? Eu acho que isso é um não. Vamos! Vamos ver se você escapa dessa, Vazquez! Eu acho que ela não tem para onde ir, Fênix. Muito bem! Eu tenho uma pergunta a você. O quê? Agora ela está realmente insistindo nisso. Por que os reais assassinos são sempre tão... Persistentes? Essa é a prova que precisávamos. Por que eu gostaria de ter o Sr. Leite morto? Sim. Ele teve tempos difíceis. Mas ainda era um astro. Eu não ganharia nada com a morte dele. Nada. Hum. Sim. Você ainda precisa dizer um motivo. Eu tenho mesmo! Por que ela mataria a vítima? Se houver algum motivo... O mesmo ainda não foi esclarecido neste tribunal. A defesa tem algo a dizer sobre esse problema. Em outras palavras... Você consegue provar o motivo? É claro que consigo! Pode deixar! Eu tenho provas! E eu irei mostrar para vocês! Vamos lá, Fênix! Eu apresento ao tribunal... A prova do motivo da Srta. Vazquez ter cometido o assassinato! É isso! É hora da prova final! Só pode ser o que eu estou pensando! É a mesma foto! Que usamos várias vezes já neste tribunal, mas... Essa tem que ser a prova! Um caso de 5 anos atrás! Toma essa! Toma essa! Essa é a minha prova! Isso é... A foto de antes... Você já apresentou isso antes? Essa foto revela o motivo do assassinato em questão! Eu estou certo! Não estou o Srta. Vazquez! Eu acho que são sim! 5 anos atrás o Srta. Vazquez estava em seu auge da fama! Com a ajuda da Ingrid Vazquez... Um terrível acidente foi varrido por debaixo do tapete! Senhoras e senhores! O caso que está em julgamento agora... Começou naquele dia! Há 5 anos atrás! Acabou! Ironicamente, esse acidente apressou a queda do Sr. Leite! A queda da sua fama! A culpa o pesou demais! Sem sombra de dúvidas! Porém... Você! Ingrid Vazquez! Usou o Sr. Leite! Você fez-o trabalhar em papéis insignificantes por meros trocados! Hum! Levando isso para os dias atuais... Em que o último papel dele foi como magistrado do mal? Sim! Sem dúvidas era uma fonte constante de vergonha para um ex-astro como ele! Hum... Um momento, Sr. Veríssimo! Estamos falando sobre motivos aqui! Você apenas falou sobre o Sr. Leite! Parece até como se... Como se foi o Sr. Leite quem matou a Ingrid Vazquez! Não o contrário! Que motivo a Sr. Leite quem matou a Ingrid Vazquez poderia ter? Sim! Exatamente! De acordo com o que você disse... Eu não teria motivos para matar o Martin! Ele era uma boa fonte de lucro para mim! E eu nunca jogo homens úteis fora! Esse é o meu lema! Sr. Veríssimo! Por favor! Explique o motivo do assassinato da Srta. Vazquez! Ok! É agora! O impasse final para provar... Por que a Srta. Vazquez matou o Sr. Leite! No meio dessas provas, alguma deve provar que... Ela faria isso! Eu acho que já temos a nossa resposta, na verdade! Diante de todas essas provas... Nenhuma delas... É capaz de mostrar o motivo real da morte do Sr. Leite! Porque, na verdade... Não houve motivo algum! Ela não teve motivo algum, meritíssimo! Mas... O que é isso agora? Foi o Sr. Leite quem saiu com o sangue nos olhos! Tudo o que a Srta. Vazquez fez... Foi empurrá-lo das escadas! Em legítima defesa! Mas o quê? É simples! O Sr. Leite pretendia matar a Srta. Vazquez! Mas... É! O quê? É isso mesmo, espada! Meritíssimo! O Martin Leite foi quem drogou o Sr. Ferrari com o sonífero! Ele entrou, então, no camarim para roubar o traje do Samurai de Aço! E o vestiu para enganar a Senhora da Segurança! Fazendo pensar que fosse o Sr. Ferrari! Então, o Martin Leite andou até o trailer! E por que motivo vocês me perguntam para matar Ingrid Vazquez? Que cruelmente tirou vantagem e fez sua vida um inferno! É isso! Acabou! Então... Foi assim, não é mesmo? Eu sou culpada! Fui eu! Alguém chame uma ambulância! Há sangue em todos os lados! Chegamos tarde! Hã? Senhora da Vazquez! O quê? O que aconteceu aqui? O Manuel caiu nas escadas... Do trailer! Manuel! Manuel! Senhora da Vazquez! Por favor, tente ficar calma! Não! Não! Como você pode? Foi um acidente! O Sr. O Sr. Leite estava fazendo uma cena de ação e... Não! Manuel! Não! Não toque nele, Sr. Ita Vazquez! Não! Por favor! Por favor, não morra! Por favor! Parabéns, Sr. Veríssimo! Eu perdi... Novamente! Sr. Espada! Onde está a Ingrid Vazquez agora? Na sala de espera, Meritíssimo! Calma e tranquila, como sempre! Hum! Entendi! Eu ouvi isso! Sim, Meritíssimo! Parece que você trouxe mais um milagre para este tribunal! Obrigado, Meritíssimo! Eu acho que não, Meritíssimo! O Lino Ferrari é inocente! E isso, ser descoberto é simplesmente natural! Não, milagre! Qual é? Não vai tirar meus créditos, né? Espada! Para de ser recalcado, cara! Sim! É! Você está certo! Muito bem! Eu declaro o réu! Sr. Lino Ferraz! Inocente! Como dá para ler na tela! É! Cara, ele é enorme também, mas de altura! E aí, Satora! Eu declaro e encerrado a sessão! É! Conseguimos mais uma vez! 20 de outubro, 1h12, fora o local! Sala de espera número 3! Eu... Eu nem sei o que dizer! Muito obrigado! Eu só estou feliz em que esteja bem agora! Sim, mas... Isso é tão triste! E agora sei que o Sr. Leite roubou a minha fantasia! Já é triste bastante que ele queria matar a Srta Vazquez! Mas pensar que ele queria que eu levasse a culpa pelo assassinato é... Ainda pior! Isso me deixa tão triste! Me diz aí, Sr. Alveríssimo! Ah, o que... Foi... Ah... Me diga! Me diga, então! Como eu vim parar aqui? Por que o Sr. Leite queria me culpar? Ah... Talvez eu tenha alguma prova... Bem... Isso é o que eu penso! O Sr. Leite queria pôr a culpa em você porque... Eu acho que é porque ele era bem popular com as crianças, não é? A não ser que... Você se refira ao fato de você ter comido uma coestelinha e ele não... Não, ele comeu! Não! Eu acho que pelo fato do Ferrari ser popular e... Ter tomado o lugar do Leite... Também pelo fato dele ser o Samurai de Aço, não é? O Leite Miki queria estar na posição do Ferrari aqui agora... Tô na essa! Essa é a primeira vez que ele pôde se sentir nesse papel... Por que... Eu era o Samurai de Aço? O Sr. Leite era um grande astro antigamente... Mas ele foi reduzido a atuar em um programa infantil... E como um vilão que todos odeiam... As crianças amam o Samurai de Aço... Por isso ele te odiava... Eu... Eu acho que entendi... Ele poderia ter... Falado isso comigo... Eu poderia trocar de lugar com ele sempre que quisesse... Não acho que é assim que funciona, mas... Eu acho que você não entendeu muito bem... É... Obrigado! Eu sou feliz que tudo esteja bem agora... E que tudo acabou... Eu também... Rapaz, eu também... Meus parabéns, LF... Oi... Ah... Graças a vocês, eu... Serei capaz de me vestir de Samurai de Aço mais uma vez... Ah... Não posso esperar para voltar... Para aquela fantasia suada e... Ele não sabe... Ah... Tem algo errado? N... Não, não... Claro que não... Ah... Ah... O que? F... Vero! É o promotor espada! Ah, meu Deus! E aí, cara... Tá olhando o quê? Fala alguma coisa... Diga algo, veríssimo... Eu não sou bom em iniciar conversas... Ah... Foi você que estava me encarando? O quê? Acho que eu não tenho escolha... Ah... Ah... Segunda derrota consecutiva... E aí, Eduardo! Ah... Ah... Vergonha na cara... Ninguém quer tomar, não é? Ah... 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 Brincadeira, eu... Realmente queria te agradecer... A Vasquez teria escapado se você não estivesse lá me ajudando... Ah... Ah... Prazer em te conhecer... Meu nome é Liano Ferrari... Ou Ferrari, quer dizer... Ah... Pode me chamar de Eduardo... Eu sou um grande fã do seu trabalho, seu Ferrari... Mentira... Ah... Veríssimo... Tem que dizer, eu... Jamais esperava encontrá-lo novamente após todos esses anos... Encontrar... Novamente? Contudo... Apesar... Disso... Seria melhor não termos nos encontrado... Graças a você eu estou infectado com esses sentimentos desnecessários... Sentimentos... Desnecessários? Sim... De inquietação e... Incerteza... Isso não são meio que necessários... Tch... Eles apenas servem para ficar... No meio do meu caminho... É melhor me escutar... Fênix Veríssimo... Não apareça mais na minha frente outra vez... Compreendeu? Acho que já terminei por aqui... Adeus... Ah... Senhor Veríssimo... Ele... Era algum amigo seu... O quê? Amigos? Até parece... Eles são rivais... Como Corinthians e Palmeiras... Não é, Vero? Oh, Tapa... Eu... Eu acho que agora nós somos... Ah, o quê? Por que eu sinto que... Eu estou fora disso tudo? Hein? Qual é, Vero? Diz aí! Qual é a sua entre... Você e o promotor da espada? Meu Deus, Corinthians e Palmeiras... E assim... A cortina fechou mais uma vez... Em outro julgamento... Eu causei um alvoroço... Por revelar aquele acidente... De cinco anos atrás... Foi o assunto da cidade aqui... Ainda bem que as Estúdios Global... Repensaram sobre mudar a programação... Eles voltaram a fazer programas infantis de novo... Oh! Pera... É esse mesmo? Vero! É isso aí! O novo programa começa hoje! Você vai assistir comigo, certo? Vou admitir... Eu... Fiquei meio surpreso... Eu não achava que eles realmente fossem continuar com isso... E terá que comprar as cartas novas também, tá bom? Ah... Poderão se trocar com o Caio e aquela assistente... Tá bom, tá bom... Um dia eu compro... Quando eu tiver uma estabilidade financeira, Alice... É legal que o LF ganhou o papel de protagonista... Será que irão revelar o rosto de verdade dele dessa vez? Eu não acho que seja uma boa ideia nesse uniforme... Ia ser um pouco assustador, eu acho... Eu não acho que o mundo já esteja pronto para ver o verdadeiro Lian Ferraz... Finalmente o novo capítulo! Meu Deus do céu! Esse capítulo demorou muito... Mas bom... Vamos salvar! Eu quero ver a prévia dele também, pelo menos... Eu quero passar a ver as prévias e aí eu... Termino o vídeo com o... O possível... Cliffhanger? Hã? Já faz o quê? Quinze anos... Desde aquilo, sim... Quinze anos é um longo tempo de espera... Você não... Consegue imaginar o quanto eu sofri... O quanto... Sofreu? Mas agora... A oportunidade perfeita se apresenta diante de mim... Enfim... Eu terei a minha vingança... O quê? Feliz Natal! Oua... Oua... Eu já sabia que eu serais um pouco sem morrer... OUAIS! O QUE?